As milhas são tristes, os invernos não vão sair, tá mal aqui, mas vai mudar Os velhos de Brasília não podem ser erotertos Pior que foi, pior que tá, não vai ficar Não vou sair, melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Esquando tava me armando Pra ir, batindo os olhos pro luar E a luz foi bater no ar E eu fui, fui ficando Não vou sair, não, não, melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Esquando tava me armando Pra ir, batindo os olhos pro luar E a lua foi bater, e a lua foi bater no ar E eu fui, que fui, que fui Obrigado gente, valeu Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento O sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaço, naves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras e presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bom, vai fingir te guardou O sol nas bancas de revista Que enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nomes Num lado cheio de cores O brilho cheio de amores Agora! Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Com uma canção Me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e simbocinho Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela me sabe até Eu já pensei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu não conheço sem documento Nada na bolsa ou nas mãos Eu quero seguir com quem é Por favor Eu vou Por que não? 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 Obrigado! Beleza Vou fazer uma música agora Do mineiro Chamado Vander Lee Faleceu Grande expoente Da nova MTB brasileira Infelizmente, né? Faleceu ano passado Ano retrasado Tenho certeza Mas deixou uma obra Muito bonita aí pra gente Cantar uma música dele, tá? Já conheci? Corro contra o tempo Pra te ver Eu vivo louco Por querer você Oh Oh Oh